Oi gente, tudo bom? Então hoje eu estou aqui num lugar um pouco diferente, estou na casa dos meus avós e então desculpe se a qualidade do vídeo não ficar muito boa, a iluminação, porque eu estou gravando com a luz do dia, com a janela bem aqui Me desculpe também esses barulhos de carro, de moto, qualquer outra coisa, é porque eles moram bem na avenida então ficam fazendo esse barulho de carro, essas coisas, não tem como evitar Então espero que vocês gostem desse vídeo, e caso alguém me pergunte a cor do meu batom, eu estou usando um da Vult é esse aqui, eu peguei emprestado aqui da minha avó porque eu estava sem batom nenhum e ele é o 38, deixa eu ver, cor 38, e ele é um rosa bem bonitinho Bem bonitinho, eu gostei bastante Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre os meus celulares, aplicativos que eu estou usando nele agora o que tem de novo de aplicativo e passar pra vocês Eu fiz um tempo atrás, vai fazer uns dois anos já, que eu fiz esse vídeo mostrando o meu celular e o que eu tinha nele quando eu ganhei de aniversário de 15 anos do meu pai e tem muitas visualizações daquele vídeo, é um dos vídeos mais visualizados no canal até hoje o pessoal sempre comenta e já faz tempo e também eu fiz um vídeo de aplicativos, alguns aplicativos que eu estava gostando no momento eu deixo o link dos dois vídeos que eu falei aqui embaixo pra vocês conferirem e hoje vocês sempre me pedem quando eu ver um dos dois vídeos mostrar os últimos aplicativos, as novidades aplicativas, as coisas que eu estou usando agora então eu vou mostrar pra vocês pra quem não sabe, está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal o meu celular é o Galaxy Pocket New é o último que saiu eu assisti mais uma versão antes dele e na época que meu pai comprou ele estava R$400, eu acho mas agora ele está em torno de R$200, R$500, R$300, depende do local e ainda se você comprar com pacote, com promoção de alguma operadora, está mais barato ainda então é o Galaxy Pocket branco, tem dois chips aqui tem as teclas normais de voltar, de botãozinho, de menu volume, bloquear e essa capinha é bem velha mesmo, essa aqui é a única que eu tenho de capinha eu não sou muito ligada a isso então eu vou mostrar pra vocês então eu vou mostrar pra vocês como é o meu celular bom, eu desbloqueio, aperto aqui pra bloquear aí aqui tem a tela de bloqueio, ó e vou deslizar aqui, pôr minha senha e aqui tem as aplicações normais do celular então eu vou falar só dos aplicativos, né, que eu estou mais gostando do momento que eu acho que talvez vocês não conheçam bom, na pastinha de jogos, nessa área de pastas tá vendo que tem várias pastas na pastinha de jogos os dois jogos que eu vou falar pra vocês são o Perguntados e o Burber Blast Adventure eu não sei se eu estou falando certo porque eu não sou muito boa com inglês, essas coisas mas enfim bom, Perguntados, eu acho que todo mundo já conhece ou todo mundo já jogou é um jogo de perguntas e respostas onde você entra na internet você pode logar pro seu Facebook ou não, mas você pode fazer outra conta à parte e você entra lá você pode jogar com seus amigos do Facebook é uma roleta você gira a roleta e lá tem várias categorias história, esporte, entretenimento, geografia enfim, aí no que cair lá você tem que responder a pergunta tem as alternativas e você responde a que você acha que está correta e assim você vai ganhando os vários bonequinhos coroas e vai ganhando os bonequinhos de cada categoria e quando você completar, você vence o jogo se você completar todos os bonequinhos antes do seu adversário então é bem legal são perguntas bem assim que a gente aprende na escola tem perguntas assim que caem até em Enem em prova de faculdade essas coisas e é bem legal você aprende brincando e você pode brincar com seus amigos com pessoas que estão online e é bem divertido o outro jogo o Burber Blast que eu falei pra vocês ele é tipo um Mario só que na verdade ele é uma bolinha sabe? uma bola e onde você vai pulando pegando chave e passando de fase vou abrir aqui pra mostrar pra vocês ó, ele é assim aí você dá o play aí aparece aqui, ó você escolhe a fase escolhe o bonequinho escolhi tá carregado chegou a fase aí tem as setas e tem aqui pra você pular e ir jogando então, ó vou jogar aqui com vocês eu vou passando aqui aí eu vou pulando vai ter que matar esses bichinhos opa pegar as moedas eu me distraio bastante quando eu não tenho nada pra fazer tô sem internet no celular não tem nada pra fazer eu jogo então é um joguinho bem fácil não tem nada pra fazer pra você se distrair você joga esse jogo e ele também não é grande então é ótimo é, na pasta os outros eu tenho dois aplicativos que eu vou compartilhar com vocês um é o Tecnutri que o Tecnutri é esse aqui, ó vou mostrar pra vocês senão vocês não vão saber qual que é bom ó esse aqui, ó Oi quem não sabe eu sou bem magrinha e eu tô querendo engordar eu tô um pouco abaixo do meu peso não é nada que me assim me incomoda mas ao mesmo tempo não me incomoda, sabe então esse Tecnutri ele passa uma dieta pra você engordar ou se você quer emagrecer também passa pra você emagrecer então você entra lá você coloca lá a sua idade o peso que você está no momento o peso que você quer chegar e o quanto que você quer engordar por semana é, então eu coloquei que eu queria engordar meio quilo por semana e ele é assim, ó ele tem o meu diário onde mostra tudo que eu tenho comendo as tabelas na dieta aqui é a dieta que ele fez de acordo com o que eu queria então o quanto que eu tenho que tomar de água o quanto que eu tenho que tomar de as minhas calorias em cada refeição eu vou fazer pra vocês em breve um vídeo mostrando ele detalhadamente e falando um pouquinho sobre essa dieta se tá tendo efeito ou não porque na verdade eu não comecei ela assim de fato eu vou começar agora em fevereiro quando eu volto as minhas aulas dia 2 de fevereiro porque aí eu acordo cedo tem uma rotina pra seguir um horário pra seguir então é mais fácil de me alimentar e comer melhor porque nas férias eu acordo tarde eu acabo não tomando café eu só almoço aí eu pulo alguma refeição e desse jeito eu não vou engordar nunca mas esse aplicativo é muito bom pra você que quer engordar quer emagrecer mas se você tem condições de nutricionista tem vá no nutricionista que é bem melhor que ele pode até te ajudar mais rápido mas esse aplicativo é bem legal o outro aplicativo é o PSAF PSAFE não sei como vocês falam é o antes vírus do celular é esse aqui calma aí esse eu acho que todo mundo conhece é igual o Ava essas coisas e ele é bem interessante ele protege todo o seu celular ó aí aqui dá pra você verificar verificar se tem algum problema no seu celular e ele fica deixando uma bolinha no seu celular quando você sai dele quer ver? essa bolinha aqui que fica é dele então você pode clicar aqui que aí é um otimizador do celular de memória aí ó agora tá com 79% de memória usada eu clico aqui e foi pra 60% tá vendo? ó então é bem legal esse aplicativo você pode colocar é... senhas estilo do Android quando você liga o celular distrai o celular nessas aplicações na galeria no WhatsApp por exemplo no meu WhatsApp ó eu clico aqui no WhatsApp mas aí aparece tá vendo? dá pra eu colocar a senha pelo aplicativo do antivírus então é bem legal por último o aplicativo que eu quero mostrar pra vocês que eu acho que eu já citei em algum outro vídeo e eu fiz resenha desse aplicativo lá pra vocês no blog que é o Instabox que é um aplicativo de fotos e tem tudo que a gente precisa sabe? ele tem um Instasize que dá pra você colocar sabe quando você vai colocar uma foto no Instagram e ele fala pra cortar então com o Instasize você coloca duas bordinhas brancas e consegue colocar a foto inteira então tem o Instasize tem o Instacology que dá pra você fazer é... montagem com várias fotos ao mesmo tempo o Shape Shop sei lá é... onde você coloca molduras e efeitos na foto e o Mirror que você deixa a foto espelhada então são todos aplicativos em um só aqui ó por isso que eu baixei ele porque antes eu tinha o Instasize tinha não sei o que tinha vários aplicativos espalhados e quando eu encontrei esse que tá tudo num só compacto eu preferi e achei muito melhor então gente é basicamente isso meus aplicativos eu vou deixar a resenha também que eu fiz desse Instabox completinha lá no blog tá bem legal vale a pena conferir tem todos os detalhes de como usar cada um e o que ele oferece então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clica em gostei pra mim se inscreve aqui no canal desculpa qualquer coisa tá bom super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau